Soluções para Linux e Windows, tanto em servidores quanto em estações de trabalho, virtualização, backup e monitoramento de servidores é com o Marcos Monteiro. Acessem www.marcosmonteiro.eti.br ou acessem o link na descrição desse vídeo. Beleza, camada, é o seguinte, então hoje eu estou fazendo um vídeo onde eu debato os comentários que eu recebi no vídeo sobre o Azure Sphere. Eu já tinha feito anteriormente, foi na terça-feira, agora o vídeo mostrando os comentários que eu detestei. Agora eu vou debater alguns que eu achei interessante. Bom, isso pode gerar até outros temas, por exemplo, do Alessandro Rodrigues, que ele disse o seguinte, que ele tem uma dúvida. Se o Windows sofre de ataque de hackers e vírus, quando vira para o Linux, a situação vai virar para o Linux. Fica meio vago a pergunta aqui, mas tudo bem, eu entendi. São dois pontos, você perguntou se o Windows sofre de ataque de hackers e vírus, se quando for utilizar Linux, se a Microsoft passar a utilizar Linux, essa situação vai acabar vindo, acontecer com o Linux. Primeiro ponto, hackers não atacam nada, pelo menos não com autorização. Não se deve confundir hackers com crackers, white hats com black hats. Tanto que isso está gerando até mais um tema aqui para o canal, que eu vou tratar sobre o assunto hackers, crackers, vou indicar livros que, por exemplo, eu já recebi um interessante, que conta histórias de hackers, que eu acho que devia até virar um longa-metragem, aquele livro ali. Vou contar experiências que eu já tive também e tal. Tanto que assim, a pessoa que me ensinou Linux, me deu o princípio na carreira de Linux, ele era contratado por um banco exatamente como um hacker. Ele era contratado para invadir o banco, de fora do banco, para ele encontrar vulnerabilidades e corrigir antes que outros encontrem. Então isso vai ser tema para um próximo vídeo, ou para uma série, uma minissérie aqui no canal. Tá, questão de vírus para Linux. O que vai acontecer com a popularidade do Linux vai acabar surgindo, né? Mais malwares, essas coisas. Isso aconteceu com o Mac, tá? Quando aumentou a popularidade dele, inclusive no Brasil, com a vinda do iPhone aumentou muito a popularidade deles. Então as pessoas passaram a concentrar esforços em cima do Mac. Começaram a surgir essas coisas. Aconteceu isso com o Android, né? A popularidade dele foi tão grande que começou a surgir vários. Só que isso não foi no kernel do Android, foi no user space dele. Começaram a encontrar vulnerabilidades, explorar elas. Minimas foram no kernel. A questão é que sim, pode ser que sim, pode ser que não. Porque se fosse para acontecer, já estaria acontecendo agora. Quantos servidores Linux está ocupando aí no mundo afora? Só na web, para vocês terem ideia. E o número de ataques é bem menor do que o do Windows. Vocês viram naquele caso, quando teve lá o WannaCry. Foram cento e cento e cento e centos países que foram atacados. E vazou uma informação que cento e cinquenta e sete servidores Linux foram invadidos. Ou seja, um data center no máximo. Tá bom? Então assim, pode ser que sim, pode ser que não. Questão que tempo vai dizer. Tanto que assim, eu recebi de várias pessoas esse tipo de pergunta. Então assim, eu estou respondendo através de um, a pergunta de todos, tá bom? Tem o do Felipe Dreher Cordova. Não sei pronunciar isso. Que ele disse o seguinte. Simplesmente um dos melhores vídeos. Sendo analista e técnico como sempre. O que me chamou atenção não foi isso. Foi o seguinte comentário que ele deixou. Apesar que, cara, obrigado. E não se esqueça que a Microsoft também colabora com a Raspberry Pi Foundation e a Microbit Educational Foundation. Tinha que ter notado isso também. Então eu quis mencionar isso aqui que eu achei interessante. Não só dele, mas também do The Crow. Diz o seguinte. A Microsoft também migrou grande parte do código dela para o Git. E tem do Arthur Barth. Acho que é assim que pronuncia Barth. Não sei a pronúncia. Ele disse o seguinte. Falta citar que um dos maiores projetos ou maiores produtos da Microsoft foi para o Linux. Que é o SQL Server. Agora pode ser executado no Linux. O Management Studio ainda não pode. Mas a Microsoft já está com um substituto que funciona no Linux. E no Windows totalmente open source. Liberado em beta. Eu também acho incrível o que a companhia está fazendo pela comunidade open source. Beleza. Arthur. Eu ia, cara, mencionar isso, inclusive, também do SQL. Minha caneca. Eu ia mencionar isso sobre o SQL Server para o Linux. Mas, inclusive... Bom, eu deveria ter mencionado. Mas, assim... Essa parte do SQL Server vai ser tema para um vídeo meu de uma das piores histórias sobre Linux que eu já ouvi. Porque teve gente que mandou aqui um PDF para mim falando... Ó, o Windows engole Linux nos servidores no Brasil. Inclusive, isso aí, dados da Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Vocês têm que ter responsabilidade nesses artigos que vocês disponibilizam. Vocês vão ver o artigo mais para frente, tá bom? Que, assim... Para mim, aquele artigo foi um fracasso. Ou, pelo menos, esses dados que eles levantaram de empresas. Bom, e o último comentário é do Juliano Atanasio. Que ele diz o seguinte... Tá cada vez mais difícil ser fanboy de Windows. É, realmente, tá bem difícil ser fanboy de Windows, né? Inclusive, a gente vê o cara lá fazendo vídeo falando que em Linux os bugs não são corrigidos. Não acontecem os bugs reports. Que o Linux é um samba do crioulo doido. Que se for para instalar Linux é só em uma birosca, né? Que em uma empresa grande mesmo se instala o Windows. Agora tá lá, ó. Todo dia, abraços dados para Linux. Então é isso, galera. Eu só quis fazer esse vídeo, tá? Debater esses comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E se gostou, não deixe de curtir e compartilhar. Adiciono a playlist de vocês. É isso aí, um abraço e... Falou! É isso aí, um abraço e compartilhar. Um abraço e compartilhar. Obrigado.